Vamos com mais informações. Fábrica pega fogo ontem à noite e afetou alguns comércios aqui em Marigal. Olha aí o incêndio que aconteceu em um dos bairros aqui da cidade. Coloca a reportagem no ar. Vamos ver. A tensão era grande na rua Universo. Moradores escutaram explosões por volta das oito e meia da noite e passaram a ver muita fumaça saindo de dentro da área comercial. Os bombeiros precisaram arrombar a porta de ferro para conseguir acessar o incêndio. No local, uma fábrica de estofados. O fogo já consumia boa parte dos produtos. Na manhã dessa segunda-feira, o estrago era visível. Móveis queimados, restos de espumas, maquinário destruído pelas chamas. Um prejuízo alto para o empresário que está há apenas três meses nesse endereço. Mais ou menos por cima, eu estou calculando uns 20, 25 mil de prejuízo. Depois a gente vai avaliar a sartinha, tirar, ver o que dá para aproveitar, o que não dá. E que vai ser lixo, porque a maioria aqui vai ser tudo lixo. Mas a gente tem uns 25, 30 mil perdidos. O fogo foi tão intenso que os extintores da fábrica de estofados acabaram explodindo. Na hora que eu cheguei, eu vi tudo queimado, tudo estourado. Aí eu falei, vixi, queimou tudo. Mas na hora foi um desespero bem grande. Nossa, foi horrível. Chegar aqui, graças a Deus, o corpo bombeiro veio rápido. O vizinho ligou para o corpo bombeiro rapidinho, em 10 minutos estava aqui, conseguir controlar o fogo. Menos danos ainda, mas foi bem ruim mesmo chegar aqui e ver tudo queimado. O corpo de bombeiros levou aproximadamente três horas de trabalho até ter a situação do incêndio controlada aqui no Jardim Universo. Felizmente, o fogo não se espalhou para os comércios vizinhos à fábrica de estofados. Mas a grande fumaça e a fuligem se espalharam pelo teto. E, portanto, esses estabelecimentos precisarão passar por uma limpeza. Comerciantes limpavam os produtos que ficaram cobertos pela fuligem. Eu ia começar a usar ele, pôr o pé no chão, de força para Deus e começar de novo. Se Deus quiser, começar tudo de novo. A força de Deus.